Ah, vou atrás deles, mano. Se eu achar que Deus quiser aí, eu vejo isso. Derrapei. Porra, arco aí trollou, hein. Arcozinho é bom. Fox que manda bem com ele, eu não sei não. Não caiu gente mais aqui não nos lugares, cara? Caiu, caiu gente aí. Aqui não? Caiu. Caiu agora sim. Só para não falar que jogou, né, mano? Streamer, streamer. Wing aqui, sem bala, que eu roubei. Eu tenho bala. Só quero a wing. Vai voar para você, no bait. Vai por lá em cima. Ah, eu estou embaixo, na porta. Nossa senhora. Cursão de inscrição, gente. Peguei a wing agora. Ih, entrou gente aqui embaixo. Fui embaixo. Pera. Ai, atrás, atrás, atrás. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Meu Deus do céu, cara. Esse... Aeeeeeeeee! Aeeeee! Aeeeee! Nossa senhora! Caraaaaalho, velho. Eu estou delirando. Não acostumarão, não acostumarão. Está vindo campone, eu vindo campone. Não, Raione. Dois times. É, eu vou para os spreads streamer ali. Mais gostosos. Tá. Bixi. Bixão aqui na rua, ó. Voltaram pra cima. Ah, ela usou feio. Estou indo pra todo. Estou chegando... Cheguei agora. Otei. Tem que abrir um sear aqui, ó. O que? O que? Eu preciso surfar, cara. Aí, obrigado. O que é isso? O resto é onde? Embaixo. Aqui, ó. Boa. Matei. Ai, chegou outro. Estou rodando o fênix. Estou rodando o fênix em cima. Ok. A rage no primeiro andar. Ah, eu vou morrer. Não. Consegui sair. Rafe down. Pessoa para aí, ó. Já fiz. Ache na vida, ache na vida. Bunga na vida. Pulou na vida. Fui lá. Não sei se tem mais não, mas acho que tem. Pegou. É a bunga. Até em cima, até em cima. Desceu. Ah, embaixo. Foi embaixo. Onde eu? Arca! Essas play tão boas pro Highlights. Classic. Classic. Bateria aqui. Vai se matar. Se aborreceu. Se aborreceu. Se aborreceu. Eu não estou suportando mais. Eu vou perder a vida. Está vindo lá do Mc Donald's. É... Nossa. Sai daí, não vai. Sai daí. Tá. Ah não moço Tá ruim aí Tá tudo... Ó, um já tá no low aqui Já passou talvez Vou subir aqui no high Ah, ele tá ali atrás Boa Quebrado, blood Um devido, blood Não tô vendo, não tô vendo ele Um Um Eita porra, é craminhão Tô me healando, tem um embaixo Vai subir, vai subir, vai subir Vai subir Ele lutaram, tá? Tá, tá, tá Aqui ó, vai cortar aqui ó Ih, irmão Blood, dentro da bomba, dentro da bomba Boa Vai, vai, vai Ó, seu outro squad, outro squad Vou pegar essa PK aqui embaixo Cuidado Um snipinho lá, de longe em trás Ah Ah, o fightzinha foi delicinha Tá bom ainda, normal Não, tô já, tô satisfecto Ali, ali ó Aperte na rua Hum Ah, eu preciso de bateria, cara Ah, ele tinha ficado agarrado Quantas baterias vocês tem? Sim Bateria, eu tenho uma Aqui passou o ponto e tá indo pra ali, eu acho Eu tenho ult, vocês vêm comigo? Ahn, sim Não, não, não vou mais agora Não vou mais Fiquei lá a bateria Aqui ó, o cuidado Coisinha Coisinha? Que zinha? Coisinha Coisinha? É Ai meu deus Minha É que ele entrou Nelhança Mano, eu vou lutar um pra direita, velho Eu vou lutar pra direita, os caras estão splitados Só quero saber onde tem outro Foi, foi, foi Tô rilando, Pox Também Pois acho que é só um aí, né? É, só um Tô indo, tô indo Ai não Não tem bateria Tá aí, eu? Liguei agora Ele tá aí no prédio, tá onde? Tá aqui, ó Ih, foi embora Não tem bateria WTF Já ficou um arame da Watson Bora fazer uma cerca aí, mano O boiado não passar Cadê esse patch aí? Já aborreceu, mano? Se aborreceu Ó, vocês lutearam tudo lá atrás? Não 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 dá pra lutear Quando você tá correndo, Pox Por que, mano? Eu sou muito acelerado? Desculpa Eu sou a velocidade Exatamente Não tá mais lá? É, ali um cara na rua A gente pode ir dobrando aqui a direita Eu acho que é a melhor pontinha daqui, ó Ela tá aqui, ó Tem jeito em cima, tá? Tá Tô ouvindo, tô ouvindo Ah, vou atrás deles, mano Se eu acho que Deus quiser aí, é isso Eu tenho eles O que é isso? Vem cá, entra comigo aqui. Vem à frente. What the fuck? Eu achei que era mais de um. Mata essa Rache, mata essa Rache. É life isso? A gente vai tomar costas aí. Vai quebrar o arco. Puta, então mata essa Rache, KK. Ah, ela matou a Rache, cara. Que burra, mano. Meu Deus do céu. Tô avançando. Foi, foi. Perdão, não bate, dei tiro. Ah, eu não perdoava não, cara. Otário demais. Eu perdoava. Vem, quem sabe sai Tony Bomb? O que é isso, Pokão? É por isso que ele tá acelerado assim, igual um... Claro, irmão. Tô sempre acelerado. É? Como é a situação? Ah, como? Ele tá lá na puta, que pariu. Todo mundo atrás. 16 kills. A gente não dá nada. Ah, lá tem. Tem um wood. Tá. Pra quem quiser cair lá não. Tem também. Aí, esses coidei é loba e press finder. Outra eu não vi. Eu tirei neles. Ai, meu Deus. Dei uma aqui em cima já. Boa. Que boa. O que é isso? É o Lázaro, é o Lázaro pro game. Ah, não, não dá pra ressar, ó. Ressar, 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 ressar. O que é isso? A gente tá subindo a demais. Dá bamba, isso também. Não, monta aí. 16 segundos. 18. Tem dois lá? Não. É um só? É um pé, cara. Certo. Não. Não. Não, tem um que desceu não. Não? Mas estão lá. Não tem... Não tem granada. Eu fiz, mas acho que ele desceu. Estão no degrau. Vou pegar aqui em cima então. Repara, repara. Botaram o zip, botaram o zip. E aí, vai cair lá? Eu vou. Desci, desci, desci. Ai! Eu caí, véi. Tô indo. Um de vida. Boa! É pra lá. Não era pra ter finalizado o octane, era pra ter deixado o patch levantar o octane e você matava o octane. Não, não tem dessa não, tá ali boa, tá ali boa, tá ali boa. Tem nada. Pô, já fez uma playzaça braba. Foi da hora a partida, foi da hora. Muito, 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 muito. Principalmente ali na parte da cidade, foi muito top. Essa aqui foi tensa, sem bateria quase, mas beleza. Nossa, só achei o jeans, ainda me durou boa. Ah, fiz 4K ainda. Que isso, sensacioníssimo. Nossa. Tá bom. Olha o Ratinho, como é que tá feliz? Olha lá o Ratinho, tá até sorrindo.